Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com entendimento. A maior bênção que o Espírito Santo pode nos dar é compreendermos a sua palavra, entendermos a sua palavra, discernirmos a sua voz. É muito mais glorioso do que ganhar na loteria, é muito mais glorioso do que conquistar uma bênção pontual aqui neste mundo. Porque quando a palavra de Deus é compreendida, é entendida, aqueles que recebem essa bênção de entenderem a palavra de Deus, com certeza serão felizes, porque é a voz de Deus, a voz de Deus. Veja só, falando a voz de Deus, eu queria que você entendesse essa palavra que saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou e assentou-se à direita do Deus Pai. E, então, da parte do Deus Pai, ele, Jesus, envia o Espírito Santo para os que nele creem. Não é para os evangélicos, mas para todos os que nele creem. Creem mesmo, acreditam mesmo na sua palavra. E olha só o que ele falou. Ele disse assim, Mas, quando vier o Consolador, quando vier o Consolador, o que é o Consolador? O Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como Consolador, imagine você, preste atenção, Você foi pego de surpresa e aconteceu uma tragédia. Você perdeu um ente querido, por exemplo. Então, naquele momento, naquele instante que você recebe a notícia, o seu mundo cai, o seu chão se abre e você fica desesperado. Qualquer pessoa fica completamente desestabilizada por conta dessa notícia trágica. Então, imagine o Espírito Santo, que é o Consolador oficial, o verdadeiro Consolador. Quando ele vem, a pessoa é confortada, consolada. Por maior que seja a dor na sua alma, por mais cruel que seja a notícia, ainda assim, o Consolador vem e abraça. Abraça aquela pessoa. A primeira coisa que acontece é o quê? É o quê? É a paz. Então, quando a pessoa recebe o Consolador, quando recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ela é selada, marcada por Deus, é uma marca de Deus e essa marca é o Espírito Santo e o diabo e o inferno todo sabe que aquela pessoa marcada é intocável. Intocável. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe a paz. Consolador é a paz. É o próprio Espírito da paz. Ele conforta. Ele conforta. Ele consola. Ele remove aquela dor imensa. E a pessoa tem paz. A pessoa tem paz. A pessoa que recebe a notícia. Jesus disse, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo é o Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, confirmará de mim. Ele me glorificará. Ele testificará de mim. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a coisa que acontece imediatamente, instantaneamente, imediatamente, é a paz. Mas não é uma paz aparente é uma paz permanente. É uma paz constante. Ainda que a pessoa tenha os problemas seculares, as situações difíceis, ainda que ela passe pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, ainda que ela passe tribulações, que as tribulações são inerentes à fé cristã. As tribulações não são os problemas. As tribulações são problemas que envolvem a fé. a pessoa é atribulada, não pelos seus erros cometidos, pelas suas más escolhas, mas ela é atribulada porque ela carrega consigo a fé no Deus vivo. então, ela, obviamente, vivendo nesse mundo podre, esse mundo cruel, injusto, mal, é óbvio que o mundo vai se colocar contra ela e ela contra o mundo, porque não há compatibilidade de uma pessoa cheia do Espírito Santo ter qualquer coisa com esse mundo. Jesus, através do apóstolo João, diz que aquele que ama o mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, quer dizer, o Espírito Santo não está nele. Quem ama o mundo já está carimbado, que não tem, já está mostrando que não tem o Espírito Santo, não tem o amor de Deus, não tem a paz de Deus, mas não tem enquanto não encontra, não tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas quando a pessoa tem o encontro com o Senhor Jesus, então ela recebe o Espírito Santo, o Consolador, e aí ela tem paz, ela vive em paz, dentro dela, do lado de fora é guerra, do lado de dentro é paz, paz. foi assim que Jesus viveu, e é isso que ele passa para os seus discípulos, seus seguidores, para todos os que nele creem, ele viveu em perfeita paz, em comunhão com o Pai, na direção do Espírito Santo, ele estava sempre em paz, mas na hora da dor, ele se manifestou, ele antes de ser preso, julgado, condenado, morto e ressuscitado, lá no jardim do Getsemane, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, mesmo assim, ele estava firme, porque naquele momento, ele iria ser colocado como vergonha, humilhação, para a salvação de todas, todos os que nele creem, então foi necessário, graças a Deus, que ele morreu por você, por todos nós, mas hoje, assentado à direita do pai, ele envia o Espírito Santo para os que nele creem, para os que creem na palavra dele, é assim, crer em Deus é crer na palavra dele, quando a pessoa crê em Deus, crê na palavra dele, não crê na religião, ela não crê nas religiões, não, ela crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus não é religião, a palavra de Deus são normas, são palavras que saíram da boca de Deus para dar vida àqueles que nela creem, por exemplo, quando você pega a Bíblia, logo no primeiro texto diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e então ele disse, haja luz, então a luz veio à existência, a mesma coisa é com respeito a essa palavra que Jesus fala, mas quando o Espírito Santo vier, que eu da parte do meu Pai vos enviarei, é o Espírito da verdade, ele procede do Pai e ele testificará, confirmará, confirmará de mim, vai falar de mim, vai convencer de mim, como, como, como que eu posso, eu posso crer em alguém que eu nunca vi, nunca senti, nunca toquei, como, só o Espírito Santo pode fazer isso, o Espírito Santo é quem convence, confirma, testifica, e o que que ele faz, o que que ele faz, qual é o resultado imediato quando você o recebe? Paz, primeira coisa é paz, porque Deus é paz, Deus é paz, paz, ele é pai e é paz, então, o príncipe da paz, o Espírito da paz, quando vem sobre uma pessoa, essa criatura tem paz, ela é consolada, ela é confortada, os seus olhos podem estar se derretendo em lágrimas, a sua alma pode estar sendo sufocada, mas quando vem o Espírito Santo, o Espírito da paz, é como o pai, a mãe, que chega para o filho desesperado e fala, eu estou aqui, e a pessoa se conforta, a pessoa é afagada, ela sente aquele bem-estar da presença da outra. Eu lembro, muito bacana, eu fui visitar um político que tinha perdido o filho, assim, muito tragicamente, uma coisa assim, horrorosa, horrorosa, e tanto o pai quanto a mãe estavam recebendo lá os convidados e a gente via em suas faces a expressão da dor insuportável, insuportável. insuportável. E, quando nós nos apresentamos, ele olhou para mim e eu olhei para ele. O que eu ia dizer? O que eu ia falar? não tinha nada para falar. Eu não era o consolador, eu não era o confortador, mas, naquele momento, o Espírito Santo deu a direção. Então, eu me aproximei mais dele e falei, olha, Rulano, não tenho palavras para lhe dar, mas, eu vou passar o que Deus me tem dado, a paz. Então, lhe dei um abraço forte, um abraço, só isso. E eu percebi que ele sentiu, assim, um alívio enorme. Só Deus poderia fazer aquilo. a mesma coisa o fiz com a sua esposa, que também estava no desespero. Eu falei, não tenho palavras, mas o que eu tenho, eu te dou. E a abracei. E ela percebeu a diferença. Enquanto muitos choravam, lamentavam, tentavam com palavras aliviar a dor deles, eles continuavam sofrendo. Por quê? Que palavra é capaz de consolar, confortar uma pessoa que tem o seu filho estirado na mesa, morto, por uma tragédia? Não há palavras. mas o abraço, só um abraço de alguém que tem o Espírito Santo é capaz de mudar essa situação. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. eu e eles até hoje são gratos por esse gesto, mas não o fiz porque eu era melhor do que os outros. Eu o fiz pela situação deles, pela dor insuportável que eles estavam sentindo. Eu me coloquei no lugar deles. Eu também tenho filho, eu sei o que é isso. seria uma dor insuportável. Não perdi ninguém, graças a Deus, mas eu senti a dor deles. Então, Deus viu o nosso desejo de ajudá-los e é isso que o Espírito Santo faz. Por exemplo, agora mesmo, quando você está participando desta live, neste momento, você está desesperada, desesperado, aflito, você não sabe o que fazer. Sua vida está um bagaço, literalmente um bagaço e você está no chão ou, melhor, no fundo do poço. O Espírito Santo quer encher a sua vida de paz. Mas ele só vem para você se você receber, aceitar, acatar, submeter, sujeitar o Senhor Jesus Cristo como com o seu único Senhor e Salvador. Porque Jesus disse, eu enviarei da parte do meu pai, eu enviarei o consolador da parte do meu pai. Então, como que ele pode enviar o Espírito Santo para alguém se esse alguém tem na sua mãe, no seu pai, no seu marido, na sua mulher, nos seus filhos, na sua família, no seu dinheiro, o primeiro lugar em suas vidas? Como? Então, você tem que remover tudo que tem ocupado o seu coração em primeiro lugar e colocar o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida. Aí sim, se você fizer isso agora, nesse momento, agora mesmo o Espírito Santo desce sobre você. É simples assim, bispo? É simples. Eu não tenho que estar na igreja? Não. Eu não tenho que estar lá no altar da igreja? Não, você pode fazer o altar aí na sua casa, no seu lugar, no seu presídio, enfim, na sua cela, no seu leito de dor, onde quer que você estiver, que você me ouve nesse momento, faça desse lugar o altar e coloque a sua vida nele. Oh, meu Deus, está aqui. Eu não conheço o Senhor, não sei com o Senhor, não tenho muitas informações do Senhor, mas eu sei que o Senhor veio a este mundo e deu a sua vida por minha vida. O Senhor deu a sua alma pela minha alma, então eu entrego, eu me rendo, eu submeto a minha alma à tua vontade, eu submeto a minha vontade à tua vontade, eu submeto, eu me sujeito ao teu governo, governe a minha vida, Espírito Santo. aí sim, você vai ver, você vai ter experiência do verdadeiro conforto que traz a paz, porque consolador é o que consola, que conforta, que traz paz. Eu pergunto, o que traz paz? Paz permanente, mais do que a própria paz, o Espírito da paz. Receba a paz aí onde você está, minha amiga, meu amigo. Não olhe para os seus pecados, olhe para o autor, o autor e consumador da fé, olhe para aquele que deu, pagou com a sua vida para limpar você, eliminar, lavar, purificar todo o seu passado e fazer de você uma nova criatura, que foi o Senhor Jesus. Olhe para ele, o diabo, o acusador, diz, você não merece, você fez isso, você fez aquilo. Não, não dê ouvidos a essa voz, dê atenção à voz de Deus, a voz de Deus é esta, quando vier o consolador, que eu enviarei da parte do pai, do meu pai, ele, que é o Espírito da verdade, de verdade, ele testificará, confirmará a meu respeito. Você vai saber que Jesus está aí com você. O bispo, ore por mim, precisa de oração? você precisa de oração? Não, você precisa apenas de obedecer, que não tem nada a ver com sentir, obedecer a palavra de Deus. E quando você obedece a palavra de Deus, Deus entra em você, ele ajuda, ele fortalece, ele conforta, consola, seja agora, nesse momento, aí onde você está, cheia de paz, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo faz a obra em você, aí onde você está, agora. Você quer? Então, receba. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.